Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos e eu sou o Luiz Carlos Borges do canal LCB Artesanato para aqueles que não me conhecem, aqueles que estão aí assistindo esse vídeo sejam todos bem-vindos e o nosso projeto hoje é essa piscadinha aqui essa escadinha aqui, nós vamos fazer vou te mostrar como que foi feito tá pessoal? isso aqui é para um cliente, uma encomenda e aí ele quer para organizar as coisas dele no almoxarifado dele, da empresa dele lá então ficou firme, né? e aqui tem o pega-mão, né? olha só ficou com o pega-mão aqui para transportar, né? o leve para transportar sobe, meu grauzinho vindo então esse é o projeto de hoje tá? vem comigo vamos lá fazer esse projeto junto aí, tá? mas se você não é inscrito aí no canal LCB Artesanatos e está chegando hoje aí já se inscreva deixa o teu like aí, o teu joinha deixa o teu comentário seja bem-vindo a este canal e se você gostou do projeto ali deixa um comentário aí para nós tá pessoal? um abração vem comigo então vamos lá fazer esse projeto aí agora juntos abração abração E aí Se inscreva no canal. 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 Então pessoal, aqui ó, olha só, vai ficar com um metro e vinte. Eu já cortei aqui, um metro e vinte. E aparelhei ela, a largura dela vai ficar com vinte e nove e meio. Vinte e nove e meio. Aqui eu vou fazer o pezinho dela, ó, esse detalhe aqui, ó, essa outra parte, essa outra parte aqui tem cinquenta, que vai ser a altura, né? Vai ser a altura onde vai ter um degrau aqui e o outro degrau mais em cima, né? Então, aí depois você vai entender como vai ficar. Aqui, ó, esse risco do pezinho aqui, pra você entender, aqui ó, eu deixei, eu marquei com metro, com metro, marquei com seis centímetros, seis ali e seis aqui. E aí, aqui a altura eu marquei com sete, e aí o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, coloquei aqui, ó, coloquei aqui o preguinho nessa mesma medida, ó, no seis, seis e aqui na altura o sete no meio, né? Eu dividi o meio aqui da tábua. E aí o que que eu faço pra riscar agora? Eu tenho isso aqui, ó, eu tenho isso aqui, que é um cano que eu cortei, e eu uso muito isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Só vou prender aqui, ó, ó, tá pronto pra me riscar, ó. Pronto, tá riscado. Fácil, né? Isso aqui eu deixo ponto ali, porque às vezes eu quero fazer mais largo, eu só aumento aqui, né? Faço essa, essa parte da medida. Agora eu arranco os preguinho aqui, tiro os preguinho fora aqui de novo, e só fazer os cortes. Tá, pessoal? As dicas aí, né, que a gente vai pegando rapidinho pra marcar. Tá, tá, então aqui, frisando novamente, um metro e vinte. E esse aqui vai ser a parte que vai ter, vai ter essa outra aqui, que vai fechar o outro pé, né? Nessa parte aqui. Vai ter os dois pezinhos aqui, vai ter dois, vai ter um degrau, segundo degrau. Só que essa parte aqui, eu quero fazer do lado direito, eu vou fazer um corte, e... Pra fazer, tipo, um pegar-mão ali, né? Que aí a pessoa chega, agarra ali naquela parte ali, e vai subir os degraus, né? Então, eu vou fazer os outros riscos aqui, eu vou medir direitinho aqui agora, pra fazer esse risco aqui. E já voltamos aqui pra te mostrar aqui o desenho que eu vou fazer aqui, o risco. Tá? Já voltamos aí. Então tá, pessoal, tá arriscado. Olha só, aqui, aqui vai estar o primeiro degrau. Primeiro degrau vai ficar com vinte e cinco aqui. Vai ficar com vinte e cinco. É, vinte e cinco ele vai ficar aqui. Vai ficar com vinte e cinco, cada degrau. Vinte e cinco, vinte e cinco, que é cinquenta, né, a altura. Aí eu já deixei riscadinho aqui, ó, pra você ter uma ideia, né, de como que vai ficar aqui, ó. Aí aqui eu parti com o risco bem na pontinha do primeiro degrau, ó. Esse aqui vai ter só o pé, né, hein. Aqui bem no cantinho, onde vai estar a tábua aqui. Saí com o risco. Aqui ele vai ter um recuo aqui, ó, esse degrau vai ser um pouquinho menor. Esse degrau ficou com vinte. Vinte aqui, ó. Ficou com vinte centímetros aqui, até aqui, ó. Aí aqui, essa tábua aqui vai ter vinte. No outro degrau, no outro lado, na outra lateral lá também vai ter esse mesmo risco aqui. Só até aqui, né, pra fazer esse mesmo ângulo. E aí aqui ele segue, ó. Aqui eu seguo o risco. Eu fiz uma curva aqui, né. Essa curva aqui, ó. Aqui eu tinha feito o contrário, né. Errei o risco. Mas aqui, ó, ele sai aqui e aí faz o contorno ali. Vai até aqui em cima, ó. Aí aqui eu fiz fazer redondinho aqui, né. Aqui ficou mais ou menos com quinze, ó. Essa largura aqui. Aqui, claro, porque aqui ele partiu com vinte, né. Daqui, aí aquilo foi um pouquinho mais largo, ó. Mas aqui ele já tá com quinze aqui, mais ou menos. E aí aqui em cima eu deixei um pouquinho mais largo. Deixei com dezesseis aqui, ó. E aqui ficou quinze, ó. Até aqui, mais ou menos, ficou quinze. E aí aqui o que que eu fiz, ó. Fiz dois furos com a serra, uma Fosner de trinta e cinco, né. Fiz, deixei, fiz o furo aqui, ó. Fiz esse furo aqui, os dois. Deixando mais ou menos aqui três centímetros de borda aqui, ó. Né, deixei mais ou menos aqui três centímetros de borda. E aí só agora fazer esse cortezinho dentro, né. E depois faz o acabamento. Vou fazer um acabamento na volta com a fresa depois, né. Aí agora eu vou fazer esses cortes tudo aqui, pessoal, ó. Vou fazer esse corte aqui, vou cortar aqui. Vou fazer esse corte, vou cortar os cortes dos pés, né. Vou marcar esse aqui também pra mim fazer o outro corte aqui. E aí depois só botar o degrau no meio aqui. Aqui vai ficar... O primeiro degrau vai ficar com uns vinte e nove e meio, né. Que é a largura da madeira aqui. Já o outro degrau, o segundo degrau vai ficar com vinte aqui. Tá, pessoal? Bem detalhado pra vocês pegarem bem. Tá? Então é isso aí. Eu vou fazer esses cortes aqui agora. Cortar isso aqui. Fazer esse outro corte aqui. E aí depois eu já venho pra nós montar ele. Tá? Vamos cortar ele aqui agora. Aí, pessoal, voltamos aqui. Eu ainda não... Eu ainda não parafusei aqui no lugar. Ele só tá encostado aqui. Que eu quero mostrar uns detalhes aqui pra vocês. Eu fiz o corte. Ali, ó. Fiz o corte todo aqui. Fiz o corte que nem eu mostrei antes ali. Aqui eu pus uma... Uma travessinha embaixo, né. Porque isso aqui o cliente me pediu pra... É uma oficina, né. E aí pra eles organizarem o material deles no almoxarifado. E aí ele me pediu que teria que ser bem reforçado, né. Porque às vezes eles sobem com peças pesadas. Claro que não... Vai ficar bem resistente, né. Mas aí eu pus aqui a travessa com parafuso e cola. E aqui tá solto ainda. O degrau aqui tá solto, né. Esse tá todo solto aqui ainda. Eu só prendi aqui. Os parafusos tá com cola. E aí aqui um detalhe que eu queria mostrar é o seguinte. Eu fiz um cortezinho aqui. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Eu fiz um corte no degrau. Eu fiz um corte de 15 graus mais ou menos aqui. Pra ele acompanhar o canto ali, né. Senão ia ficar feio o quadrado ali. Aí eu fiz esse cortezinho. Aqui ele tá solto ainda, né. O degrau. Aqui embaixo também. No primeiro degrau também eu pus uma travessa, ó. Parafusar por baixo ali. E aqui do outro lado, no outro degrau também, né. No outro degrau eu deixei passar por cima no topo aqui do pé. Desse pé aqui, ó. Deixei por cima, né. Mas mesmo assim agora eu tava olhando aqui. Eu coloquei no lugar aqui pra ver como é que ia ficar. E eu vou pôr uma travessinha aqui embaixo também. Não que tenha necessidade de botar, né. Não é preciso porque tá em cima no topo da madeira. Mas eu vou pôr pelo seguinte, ó. Porque aí vai ficar parecido com o outro lado aqui. E aí aqui depois que eu botar ela toda no lugar parafusar. Eu vou passar a tupia pra fazer esse acabamentinho na volta, assim, né. Pra dar o... quebrar aqui o cantinho. E aí eu passo aqui também. Vou passar pela frente aqui, né. Então eu faço o acabamento na madeirinha da travessa também, junto. Por isso que eu não quis passar aqui ainda, né. Então eu vou prender aqui agora. Vou parafusar, né. Tudo ali no lugar. Olha só. Como que vai ficar ali, ó. Aí lá tem o... O pega-mão. O detalhe que eu tinha falado ali quando... Eu tinha marcado, né. Arriscado, ó. Fiz o cortezinho ali por dentro. Ali eu até passei já a fresa dentro ali. A tupia, né. Com a fresinha. Pra fazer o acabamentinho ali dentro já, ó. Tá tudo... Outro detalhe que eu quero mostrar... Que eu quero mostrar aqui também. É... É da... Da cola, né. Eu aqui eu tinha errado e eu deixei aqui. Eu não lixei agora. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ali eu fiz na... Na pressa, né. A gente quer correr sempre. E eu marquei e ficou pelo lado contrário, né. E eu tinha... Tinha prendido a travessinha, essa aqui. Essa travessa eu prendi do outro lado aqui, né. Parafusei. Parafusei, não. Na verdade eu não tinha parafusado ainda. Na verdade eu só tinha... Coloquei a cola e prendi com um sargento na ponta. Um sargento desses pequenos ali. Eu prendi um na ponta e o outro na outra. Só pra firmar. Pra depois eu... Eu parafusar, né. Depois eu parafusar por baixo ali. Botei cinco parafusos ali, ó. Dois em cada ponta e uma no meio. Mas eu ainda não tinha parafusado. Aqui eu só tinha colado mesmo, né. Só que assim, ó. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. E eu não tô... Não tô ganhando nada, né. Da... Da cola, da UDUD, né. Pessoal, todo mundo conhece aí. Até eu tenho aqui um vidro. Ele tá sem o rótulo aqui. Eu não tirei, pessoal. Não tirei de propósito. Isso aqui, na verdade, caiu. Esse aqui é o tubo que eu tô usando, né. Então, é o seguinte, ó. Eu quero mostrar o detalhe. Aqui, ó. Essa era a travessa que eu tinha preso ali, ó. E isso aqui ficou preso... Eu acho que deu uma hora por aí, mais ou menos. E olha o que aconteceu aqui. Pra mim poder tirar essa travessa... Eu até fiz uma outra travessa nova. Aqui tá a marca onde eu arranquei. Eu tive que meter aqui uma... Tipo uma talhadeira por baixo. E bater muito. Olha aqui, ó. O detalhe da marca do martelo, ó. Ó. Detalhe da marca do martelo. Que eu bati. Olha ali, ó. As batidas do martelo. E aí não saiu, ó. Eu tive que meter aqui uma talhadeira aqui. E aqui na outra ponta. Olha só. E olha o que aconteceu. Arrancou... Arrancou pedaço da madeira junto. Olha só. Arrancou as fibras da madeira junto. E aqui, ó. E eu não tinha colocado muita cola, ó. Dá pra ver que aqui é onde tinha bastante cola no meio aqui. Como ia ser parafusado, eu botei mais a cola pra segurar mesmo. Assim, pra... Mas o detalhe é o seguinte. A eficiência da cola, né. Dessa cola da... Da UD UD. Então... É só pra mostrar pra vocês aí. Porque às vezes a pessoa tá em dúvida, né. De querer comprar alguma cola. E eu... Eu já tive dúvida. Eu via muita propaganda dessa cola, né. Mas... Aí eu até então tava usando uma outra. E resolvia comprar. Comprei. Tô gostando. E recomendo aí. Não tô ganhando nada deles. Mas eu recomendo. Aqui, ó. Chegou a arrancar as fibras aqui. Que eu tive que preencher. Agora eu vou deixar secar, né. Pra depois eu lixar. E depois eu passo uma lixa ali com a máquina. Dou uma lixadinha ali. Tá, pessoal. Então tá aí. Detalhe. Esse aí. A cola tá ali. É da UD UD. Ali arrancou o... Caiu o... O... O plástico, né. Que é um plástico que vem na embalagem ali. Mas aí depois no... No... Depois no final. Quando eu for mostrar ali. Eu pego. Tem vidro novo lá. E aí tem o nome direitinho na embalagem ali. Tá, pessoal? Então tá aí, ó. Eu vou dar segmento aqui. Pra terminar. Que eu tenho que entregar isso pro cliente. E sabe que quando a gente tem um pedido. A gente entrega pra receber, né. Então tá, pessoal. Aí, ó. Agora eu só vou fazer aquele detalhe ali. Só vou fazer esse detalhezinho de pôr aquela madeirinha no cantinho ali. E já vou fixar. Aí no... Quando eu voltar aqui eu já volto mostrando pra vocês ele já fixado. Prontinho. Com o acabamento ali na volta. Nas bordas, né. E já vamos testar antes de passar o verniz. Tá, pessoal. Até. Já vou... Fiz... Botei os parafusos ali, né. Fixei tudo. Tá tudo fixado. Por cima. Fixei por cima aqui. Aí tapei com a cavilhazinha, né. E também fixei por baixo ali. Embaixo eu não escondi ali os parafusos porque não vai aparecer. Tá lá embaixo. Então... Aqui, ó. Detalhe do acabamento que eu falei com a... Com a fresa. Ó. Aqui, ó. Eu acabei fazendo que... Com a fresa de 45. Só que na hora de regular ali, eu não deixo ela aprofundar muito, né. Então aí ele fica aquele acabamento... Aquele acabamento de 45. Ela não fica bem boleadinha. Por que eu optei de fazer? Optei fazer assim porque a minha fresa, na verdade, de bolear os cantos, quebrou o rolamento. E aí a gente tem outras opções, né. Mas ficou bem legal aqui o acabamento com... Nos 45, né. E aqui, ó. Na voltinha ali também, ó. Ó. Ficou perfeito aqui, ó. Ficou bem certinho o cantinho. Acabamento aqui. Um detalhe, pessoal. Eu sempre gosto de fazer... É uma opção minha, né. De fazer aqui, ó. Deixar depois que estiver pronto. Claro que tem alguns casos que tu não consegue passar a fresa, né. Mas, tipo, um caso desse aqui, que é um móvel, no caso aqui... Que tem espaço pra ti manusear a tua tupia. Tupia de laminadora, né. Então, o que que acontece? Eu gosto de fazer primeiro. Depois que eu faço, aí eu passo a tupia. Porque eu consigo fazer esse acabamento aqui, ó. Junto, né. Ó. E ele fica bem certinho o cantinho aqui, ó. O cantinho fica... Delicado aqui, né. Um acabamento... Fino, né. E aqui, ó. Perfeitinho, ó. A voltinha dele aqui também, ó. Né. E aí ele ficou certinho aqui. O topo dele, né. Ficou bem certinho. Parece que foi medido até, né. Ficou certinho, pessoal. Tá. Aqui, então. Ó, perfeito. Tudo boleadinho o canto. Agora, o que que vai acontecer aqui? Eu vou... Dar um... Aqui, ó. Arredondei o cantinho, né. Que ficou pra fora no topo. Eu acabei arredondando ele aqui. E aqui na parte de trás, ó. E o mais ficou certinho, ó. Topo aqui. Também atrás o acabamentinho. Ficou perfeito. Agora, eu só vou dar uma... Eu já passei uma lixa nele, né. Todo. Pra... Dar aquela... Mas eu vou passar uma lixa mais fininha agora. Porque eu vou passar um verniz pra ele, né. Isso aqui, o acabamento final agora. A pessoa escolhe, né. A pessoa escolhe, né. O acabamento aí. Se é com tinto, se é com verniz. Esse meu aqui vai ser com verniz. Vou passar um verniz incolor, a base d'água. Passam as três de mão, né. Eu costumo passar uma de mão. Deixa secar bem sequinha. Depois dou uma lixadinha. Porque ele sempre puxa as fibras da madeira, né. Dá aquela arrepiadinha. E aí, eu acabo depois que passo a segunda de mão. Passa a primeira. Espero secar bem. Lixo. E depois eu passo a segunda e a terceira. E aí, tá prontinho pra entregar pro cliente. Tá, pessoal. Então, mostrei aqui pra vocês aí o detalhe, né. Do final. E o detalhe aquele que eu tinha falado ali antes no... Aqui da cola, né. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia mostrar aqui a cola. Tá aqui, ó. Tá aqui a cola. Da UD UD. O de hoje, três. Eu comprei um kitzinho aí com três. E esse aqui acabou que saiu esse... Esse aqui ele tem um plástico aqui, né. E acabou que saiu aqui. Não é o manusear. Acabou saindo. Mas não tirei pra não mostrar a marca. Não foi isso. Sei que tem alguns aí que gostam de esconder a... A marca da... De ferramentas, essas coisas. Eu não dou bola pra isso. Se a coisa é boa e tá me servindo, eu tenho que mostrar. Tá, pessoal. Então, tá aí o finalzinho do nosso vídeo. Vamos encerrar aqui, então. E... Quero já deixar o meu convite aí pra você. Que... Se você está aí assistindo esse vídeo e não é inscrito aí no meu canal, LCB Artesanato. Se inscreva aí. Deixa o teu joinha. Deixa o teu like. Pra que a gente possa tá postando mais conteúdo aí, né. Nos incentivando a nós criarmos mais conteúdo aí como este. Aqui, gastei alguns parafusos, né. Parafuso que eu usei ali foi o 3,5 por 40. E um pouco de ferramenta. Agora tem que dar uma limpada na bagunça aqui, né. Que ficou aqui. Um pouco de serragem também. Um pouco de serragem também.